E aí jovens, vídeo rápido aqui, tá tendo algumas reclamações de emulador crashando, bugando, travando, tá ruim, o pessoal tá reclamando, o irmão do Jorel também tava reclamando bastante, nosso amigo irmão do Jorel E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra tá ajudando tanto a ele como vocês tiverem com o mesmo problema, beleza? Primeiro a gente vai em painel de controle Vamos em painel de controle, vamos em programas e recursos Eu já desinstalei meu game loop, vocês vão procurar na lista aqui o game loop de vocês, apertar desinstalar Vai aparecer uma opção lá do porquê vocês querem desinstalar Escolhe qualquer das opções que aparecer e desinstala Lembrando que desinstalação e instalação vai depender de cada PC Fim do isso, vamos aqui em meu computador Disco local C A gente vai ter que fazer um sisteminha pra aparecer as pastas ocultas do Windows Certo? A gente vai aqui em exibir Opções Alterar opções de pastas e pesquisas Vamos aqui em modo de exibição O de vocês vai estar assim que nem o meu Não mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas O que a gente vai colocar? Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas Tocou aplicar, ok Pode ver que apareceu aqui a pasta programdata Essa pasta programdata pode ver que ela está mais clara do que as outras Entramos nela Vamos aqui nesse arquivo Tencent Que é o arquivo do emulador Excluímos ele Depois de excluirmos Voltamos Vamos em usuários O meu está o nome do meu PC DCA de vocês vai estar o nome de vocês O nome que foi colocado na formatação do PC de vocês Certo? Vamos em DCA AppData Pode ver que apareceu a AppData Local Vamos aqui de novo em Tencent Apertou sim Vamos agora na pasta temp Damos um CTRL A Selecionamos tudo E Deletamos Pode ver que foi tudo deletado Está tudo limpo Belezinha Voltamos aqui e vamos Não sei como é que é Não sei se é homing ou homing Nós vamos aqui Tem uma pasta testem Excluímos ela também Finalizou isso Entramos No Google E vamos em GameLoop Colocamos para baixar o GameLoop Vai ter o Science Seiya Deixa aparecer o do código Que eu gosto de fazer direito Cadê aparece o código Apareceu o código Certo? Para baixar Vai baixar um outro jogo Não totalmente nada a ver Executamos Vamos em Sim Vamos esperar abrir Lembrando novamente Que a velocidade varia de PC para PC Dependendo da configuração O meu PC É um I7 Nona geração 16 GB de memória Placa de vídeo 1050 Quando eu fosse 1050 Não é boa minha placa de vídeo Mas onde a gente chega lá? Vai aparecer que está instalando o Turbo Isso daqui é a engine do emulador Aqui em meus jogos O que acontece? Eu aperto em cancelar o download dos meus jogos Eu não quero esse jogo Cancelei Irei instalar o Google Installer Aí abrigo o Google Installer A gente vai apertar em install Beleza O Google foi bem instalado Ele recomenda que a gente Reinicie o emulador Vamos confirmar E vamos reiniciar o emulador Fechei Lembrando sempre de A setinha aqui E clicou em sair Porque senão não funfa Vamos voltar aqui Abrir o Game Loop Abrimos o Game Loop E vamos em jogos Central de jogos está aqui O Call of Duty Voltamos para instalar O Call of Duty Mobile Instalado perfeito Bonitinho Vamos lá Aqui Vai aparecer para jogar Vai abrir a telinha dele Papapá e tal Bem bacana Bem bonito Mas o que faremos Fecharemos e configuraremos O motor do emulador A gente fecha aqui Mesmo processo Eu sempre gosto de Fechar tudo E aperto isso aí Pode não ser necessário Mas eu sempre faço isso Vamos aqui Configurações Eu uso O jeito que está aqui Eu não me enxei nada Vou em motor Se vocês tem placa de vídeo Usa OpenGL Se não tem placa de vídeo É placa onboard No próprio computador DirectX Não use as opções OpenGL OpenGL mais DirectX mais Mundo inteligente Porque assim A TESP já não conseguiu Fazer essas ferramentas Funcionarem Do jeito que preste Então OpenGL Para quem tem placa de vídeo Priorizar GPU dedicado Que é para priorizar A memória da Placa de vídeo Antenalize deixo fechada Memória A minha São 16 GB Eu uso 4 GB de memória Meu processador Não deixa automático O processador é de 8 núcleos Mas eu sempre uso só 2 Resolução Eu deixo sempre 1024 E aqui Eu coloco Em DPI Eu coloco 240 No jogo Eu sempre deixo Suave Porque O emulador É complicado Esse emulador Ele trava muito Então assim É a melhor forma Vamos apertar E salvar Ele vai dizer Pronto As configurações Estarão em funcionamento Na próxima vez Que você iniciar O GameLoop De novo A gente fecha Estou esquecendo Da setinha Aperta isso aí Abre o GameLoop Novamente Em meus jogos O código Já está instalado Vamos apertar aqui Em jogar Que é para iniciar O código mobile Ele já está abrindo E fica bem mais rápido O emulador Fica bem mais rápido Esse é o jogo Como aparece Isso Não sei nem para que Aparece Esse negócio Mas Coloca Sempre vai aparecer As atualizações Aceitamos Os termos Entra com a tua conta Do Facebook Pode ver Que está funcionando Normal Perfeito Lindo Tome configurações Agora de Dráficos Para travar menos Se você não tem Uma placa de vídeo Ou computador muito bom Use sempre médio Certo Profundidade de campo Deixa desabilitada Também Geralmente o pessoal Usa aqui em standard Certo Configuração menos E dinâmica Eu deixo a minha Sempre assim Porque aí O meu computador De segura E realista Eu deixo assim Fim do isso A gente vai na nossa Velha parte de Inglês Coloca o português Vai pedir para reiniciar No português O português Eu deixo a minha Eu deixo a minha A CIDADE NO BRASIL